Traoré, seu filho da mãe, vem cá agora. Vem cá agora, eu tô de saco cheio, irmão. Acabou. Acabou. Sabe o que eu vou fazer com você, moleque? Eu vou te vender. Tu vai ser vendido. Olha a quantidade de gols que você errou, cara. Na Bundesliga, na Champions League, na Copa. Tu não tem vergonha, cara. Tu não tem vergonha. Tu não se apresenta mais. Tu pega suas coisas, já procura um novo time e vai meter o pé. Aqui tu não joga mais. Outro que não joga mais aqui é você, meu querido. É você mesmo, meu compa. Mete o pé. Tu vai meter o pé? Então toma. Não aparece mais no centro de treinamento, hein. É, rapaziada. O clima tá tenso aqui no vestiário do Schalke 04. Tô tentando conversar com a rapaziada, mas tá difícil. E como eu falei pra vocês no último episódio, esse é o episódio que a gente vai reformular esse time, esse passo a jogar em algum jogo hoje, tá? Porque o foco mesmo é a reformulação do elenco. A gente precisa reformular, a gente precisa vender jogadores, mano. Lembrando que a gente tá negativado em orçamento de transferência, cara. Tá entrando tudo pra salário. Esse é o problema, né? A gente já tá devendo dinheiro aqui, mano. Que situação do Schalke, hein. Minha nossa senhora, que ponto nós chegamos. Mas uma coisa é fato, ó. Já tenho propósito pelo Lokong, ele vale 11. Deram 7, eu vou tentar 10 ou 9. Tentar 9.500, vai. 9.500 é uma boa grana pelo Lokong, a gente já sai do negativo e fica uma boa grana ali, né? Vamos tentar vender outra hora também, não vale tanto. 6 milhões só. Esse é o problema desses moleques, né? Eles têm overais altos, mas eles não valem muita grana, né? Esse é o problema. Temos proposta pelo Frederico. Vou recusar o Frederico, é muito importante pra mim. Temos proposta pelo Lacroix, que vai ser recusada também. E temos propostas pelo Boateng. Olha aí, 8 milhões, cara. Já recebi proposta de quase 20 milhões pelo Boateng, né? Cara, eu vou pedir mais aqui pelo Boateng. Se derem o máximo aqui, 12 milhões, eles levam o Boateng. Qualquer coisa a gente vê, né? Um novo zagueiro ali pra ser reserva. Agora o Nabil Fekir, rapaziada. Ai, mano, eu preciso de dinheiro, hein? Eu vou pedir aqui a taxa de rescisão deles. Dele, 49 milhões. Se o Arsenal pagar, leva. Eu sei que ele tá jogando muito, eu sei que ele é praticamente o coração do meu time, mas 49 milhões agora, mano, é muito dinheiro. Vai dar pra reformular bem e talvez trazer um super craque pro nosso time. Temos o objetivo da temporada, revisão, né? Eles querem que eu fique entre sexto ou melhor no campeonato. Eu esqueci de instalar o presidente futurista, né? E tá aparecendo ali o Marcos Braz falsificado. Estão falando ali do Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Lembrando que a nossa diferença pro terceiro colocado é de 8 pontos, mano. A diferença tá muito grande, eu não posso vacilar mais. Pra ser reserva do Gabriel Neves, eu vou atrás do Javi Martínez. Ele tá livre no mercado. É volante, né? É espanhol. O cara sabe marcar. Vamos tentar dar o mínimo que possível, um milhão de salário pra ele. Nosso salário tá baixo também, né? Nosso orçamento de salário. E vamos ver se ele aceita. Ele aceitando vai ser ótimo pra gente. Porque a gente não gasta dinheiro com transferência, né? Mas vai ser jogador livre e sobra mais dinheiro pra gente ir atrás de outros grandes jogadores. Três dias depois... Temos respostas... Ai... 43 milhões no fake, mano. Loconga aceitaram pagar. Então a gente vende o Loconga. Vai lá, Loconga. Seja feliz, meu filho. Seja muito feliz. Bem longe de mim. A negociação pelo Boteng fracassou. Já era inspirado. Agora, o Nabil Fekir eu não esperava não, hein, mano. Eu não esperava não. Eles querem dar 5 milhões, quase 100 milhões a menos do que eu pedi. Cara, 43 milhões no Nabil Fekir tá muito bem pago. O Nabil Fekir é craque. Mas se eu vendo ele aqui agora, eu fico com 50 milhões pra contratar. Vamos lá. O que a gente precisa hoje? Vamos pensar aqui. Eu preciso de um atacante. Talvez eu vou jogar com um só. Acho que eu tô pensando em jogar com um só. É, acho que eu vou voltar a jogar com um só, mano. O Caio Jorge tá dando conta nessa temporada. Quer saber? Eu vou jogar naquela tática. Eu vou jogar naquela tática lá que deu super certo na Champions League. E eu tenho um menino, mano. Eu tenho um menino, tá ligado? O menino tá jogando muito bem. Ainda tem o Gibbs White ali, cara. Então, mano, eu preciso botar esses dois moleques pra jogarem, né? O menino, cara, foi fundamental na minha série inteira. Não tem por que eu tirar ele nessa reta final, principalmente de série. Então, mano, vou voltar a jogar com o Gabriel Neves e o Gabriel Menino. E aí eu posso botar o Gibbs White ali. E, cara, o que a gente precisa aqui? Ponto esquerda. Ainda não acertei, mano. Impressionante. O Florent Hitz tá bem. De vez em quando dá uma assumida, mas tá bem. E acho que são as principais peças, mano. E aí vem dando a Bill F. Que a gente vai precisar contratar o Matt. O meio esquerda barra ponto esquerda. E é isso. Não tem muito o que mexer. Eu falei que ia fazer uma reformulação geral. Mas não precisa fazer uma reformulação tão grande, né? O problema é vender na Bill Fekir, mano. Acho que eu vou deixar essa decisão pro próximo episódio. Vou deixar essa decisão pro próximo episódio. Vocês que vão decidir aqui embaixo nos comentários. Ou lá em meu Instagram, né? Vamos montar o nosso time aqui. Próximo jogo já contra o Voxburgo. O Breno tá mal. Vamos de Frederico. E é isso, papá. Time montado. Vamos pra cima do Voxburgo. Mas antes eu quero 10 mil likes. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Me segura. A gente tá certo pra você. A gente tá aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se você não é inscrito. Se são dois vídeos por dia. E, mano, inscreva-se. Eu vou falar. Inscreva-se, 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 inscreva-se. Tão quase bater 800 mil. Cara, eu quero bater um milhão esse ano. Se eu não bater um milhão esse ano... Sabe o que vai acontecer com você, papá? Sabe? Tu vai ver a sua morena pegando outro na tua frente. É. Sabe aquela ex que tu gosta? Vai pegar um na tua frente, otário. Então se inscreve logo. Pra isso não acontecer, hein? Olha lá, olha lá, pilhota. Pra cima deles. Saudade de jogar com esse time, mano. Ih, olha aí, olha aí. Mano... 40... Mgh, Nabil. Nabil, Nabil. Nabil. Tô numa situação delicada, Nabil. Confesso pra você que eu não queria te vender, mas... 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 Mas o que, Nabil? LJ Import, cupom novo da Deco 10 pra vocês. Passem lá, manos. Porque eles estão com muitas promoções, muitas camisas novas. Inclusive, peguei a nova camisa do Flamengo lá na loja da LJ Import. Camisa sensacional. Não deve nada em comparação à loja do Flamengo. E com o da Deco 10, além de você comprar um preço baratíssimo, menor do mercado, você vai ter 10% de desconto, pai. É surreal o que a LJ Import faz. Link na descrição, use o cupom da Deco 10. Eu tô até gaguejando, galera, porque, mano, eu não sei o que fazer em relação ao Nabil Fekir, tá ligado? O Nabil Fekir é muito importante pra mim, mano. Vender o Nabil Fekir por 43 milhões é... Tá ligado? Olha, eu costumo tomar as minhas decisões, mano. Dessa vez aí vocês que vão tomar, mano. Olha isso, mano. Ai, na trave. Que bola do Nabil Fekir, mano. Olha isso, mano. Olha a disposição dele, mano. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço. Nabil, 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 Nabil. Começa a jogar mal, Nabil. Só pra eu me sentir melhor, mano. Só pra eu me sentir melhor. Por favor, Nabil. Ô, Nabil, mano. Que homem surreal. O novo morano... Ô, já ia falar mal dele. Tomou uma cotovelada na cara ali, amigo. Pra vermelho, né? Pra vermelho. Deu amarelo só, tá ligado? Mas era pra vermelho. Olha a coisa surreal que fizeram ali com ele, ó. Ó, que isso na cara dele, mano. Eu vou bater direto, papai. Olha aí. Como é que eu vendo esse homem? Como é que eu vendo esse homem? Como é que eu vendo? Não tem como vender, pai. Não tem como. Frederico. Quando eu confundi Frederico com Breno... Desculpa, é que os dois são parecidos. Os dois são brancos. Tem mesmo cabelo. É bizarro, mano. Às vezes eu escalo o Frederico. Penso que é o Breno. Às vezes eu escalo o Breno. Penso que é o Frederico. E vocês sabem como é o Dedeko, né? Ainda mais que os dois são parecidos. São bons também. Pegam bastante. Então, não sei, mano. Olha isso, mano. Não dá, mano. Não dá. Olha isso. Os dois em cima dele. Ele tira dois na marcação. Joga no menino. A Sinisterra vem. O Jorge podia ter feito outra jogada, né? Fiz merda. Fiz merda também. Opa, minha. Que bola. O menino passando certinho, tá ligado? É isso, mano. É isso. O menino, quando entra, é isso aí, pai. Eu não podia ter tirado o menino, tá ligado? O menino é sempre assim, cara. Quando eu deixo o menino no banco, depois eu percebo a merda que eu tô fazendo, tá ligado? Fora que tem um gibizuade que entra bem pra caramba, mano. Onde eu tava com a cabeça de tirar o menino do time, né? Você parece burro. Olha, foi o quê? Menino mais uma vez, tá ligado? Menino mais uma vez. E aí, o cara cansou. É burrice minha. Eu tava pensando em driblar, só que o goleiro voltou, eu fiz merda. É isso, galera. Vencemos com uma parte daça do Fekir, mano. Ih, eu tô muito pensativo agora. Não sei o que eu faço. O parê de Munique perdeu, hein? 3x0. Tão deixando a gente sonhar, rapaziada. Tão deixando a gente sonhar. Vamos que vamos. Quem sabe gritar é campeão. Cara, eu vou fazer uma pergunta pro Google aqui. Se eu vendo ou não abrir o Fekir. Google, vendo ou não na Bill Fekir? Não vende, seu burro. Não vende, seu burro, viu? Vou botar até de novo aqui, ó. Não vende, seu burro. Não vende, seu burro. O Google tá me chamando de burro, cara. O Google tá me chamando de burro por simplesmente eu perguntar se eu vendo ou não na Bill Fekir, tá ligado? Lokonga vendido. Acho que o Javi Martínez aceitou também. Não aceitar e contratar o Javi Martínez pagando 1 milhão de salário. Até abaixo do Lokonga, né? E pra mim ele é superior ao Lokonga, né? Muito, muito superior. E vamos renovar o contrato do Boateng, né? Não só do Boateng, mas acho que tem uma rapaziada aqui pra vencer o contrato. 2024, o Lacroix tá pra vencer, né? E ele não quer renovar. Porque ele é um merda, né? Ele é um merda e não quer ficar na reserva. Se bem que o Lacroix tá, sempre que quando entra, entra bem. Seria importante renovar com ele, né? Vamos ver se ele aceita esse contrato. Dificilmente vai aceitar. Vou tentar vender ele ainda nessa janela, mas é difícil, mano. Difícil. Tem mais um aqui que é o Nabil Fekir. Nabil Fekir tá pra vencer o contrato. É ele e o Lacroix. Só faltam eles, tá ligado? Só faltam eles. Pergunta é, se eu vendo o Fekir, eu pego quem? Vamos lá. Posição. Vamos procurar mate, meio atacante. Vamos botar aqui valor de mercado, 50 pau. 50 milhões, que é o que eu vou ter aí de transferência. E vamos procurar aqui, essa brincadeira. Ó, dá pra trazer o Phil Foden. O Phil Foda, né? O Odegaard. Tem um Gerson. Aliás, essa é a minha delegação, né? Tem um Van de Bic. Pra mim é uma merda, né? Com tudo o respeito, é claro. Dá pra trazer uma galera boa. Mas será que vale a pena vender o Fekir por essa galera? Tem um Sarranoglu. Ah, Sarranoglu. Pra mim é Sarranoglu, pai. E tem um outro. Tem um Nabil Fekir que aparece aqui, papá. Olha que beleza. Eu não sei se vale a pena, mano. Eu não sei se vale a pena. Tem um Ziyech. Marroquino. Hum... Mesmo um monte. Hum... Sinceramente. Talvez só o Phil Foda, né? Que me agrada aqui. Mas ele é bem carinho. E é mais jovem que o Fekir. Mas será que ele vai... Vai botar na mesa igual o Fekir? O Fekir tem decidido os jogos, mano. Será que vale a pena trocar o Fekir pelo Foda? Não sei, mano. Não faço a menor ideia. Vamos passar alguns dias aqui. Acho que vai ter o jogo da Copa. A gente vai jogar esse jogo da Copa. E eu vou tacar bom pra vocês, pai. Vocês que vão ter que decidir essa bagaça. A gente vende ou não na Bill Fekir e GG, mano. Ó, negociação de contrato. Contratação. Ah, ele tá me dando expor porque ele achava que eu podia renegociar o contrato do Javi Martins. É um burro esse careca. Só podia ser careca calmo, né? Eu tô ficando calmo também, tá? Enfim. O Lacroix não quer renovar. Eu vou tentar vender ele aqui, rapaziada. Senão, vou acabar perdendo ele de graça, né? Vamos ver se vai aparecer mais alguma oferta. Jogou contra o Fortuna do Sifo. Ainda não apareceu nenhuma oferta aqui pra gente. Tá aparecendo ali grande transferência. Não desligo. O Lala foi para a União Berlim. Lala. Quem conhece o Lala? Você conhece o Lala? Eu não conheço o Lala. Eu tenho uma probleminha. Vou botar o Gibbs White ali na reserva, rapaziada. E é isso. Não tem muito o que mexer, não, né, rapazinha? Não tem muito o que mexer, não, rapazinha. Não tem muito o que mexer. Eu só preciso receber uma oferta pelo Traoré. Só que ninguém quer comprar esse morto vivo. Ninguém. Enfim, tinha montado, bora. Let's go, boy. Let's go, boy. Provavelmente vai ser um jogo fácil, né? Isso daqui vale vaga nas quartas de final. É em busca do B, né? Mas é aquela competição. Se a gente perder, não vai fazer a menor diferença. Mas é óbvio que a gente quer ganhar, né? Sempre. É claro. Olha a disposição do vovô, mano. Nem parece que tem 31 anos, mano. Nem parece, mano. Demorei pra tocar. Se eu toco um pouco antes, o Carlos Jorge vai sair cara a cara. Olha o Gabriel, menino. A diferença que ele faz, mano. Surreal. E o burro aqui, deixando a p*** o menino de fora. Aí eu mereço, né? Uma hashtag me chamando de burro. Eu mereço. Surreal, pro filho. Surreal. Olha o meu fake, mano. Meu Deus do céu. Tá aparecendo em tudo quanto é lugar, mano. É um filho da mãe também, né? Ele tá fazendo uma puta apurada. Mas depois que eu recebi essa oferta, parece que ele jogou 30 vezes melhor, tá ligado? Bizarro, irmão. Falta? Falta aí, é gol do fake. Precisa nem ver. Pode pular o vídeo, vai. Pode pular o vídeo e a gente vai ver 2x0. Nunca perdi uma foto daqui, pai. Olha a terra na promessa, mano. Voltou a jogar mal, né? Mas deu um lindo passe, mano. Olha aí. O pé é ruim, hein? Olha o menino, mano. Olha, na moral, eu sou muito burro, mano. Na moral, eu errei o passe aqui. Era pra ter dado um passe mais pra trás. Porque eu pensei que ia passar e eu na Bufi que ia pegar mais de frente, tá ligado? Mas surreal, mano. Como é que eu banco o menino do nada? Sendo que ele nunca parou de jogar bem, tá ligado? Mas surreal, mano. Olha ele passando lá. Errei o passe. Mas tava passando certinho, tá ligado? Olha aí que caiu o Jorge, né? Caio. Eu ia falar caio e não perdeu, mas perdeu. Parecendo uma tartaruga ninja agora. Tira ele, vai. Vou botar o Bruxa. Sem tomar. Sem tomar. Sem tomar. Sem tomar. Vamos dar logo um segundo pra matar esse jogo. Vai, tá perigoso demais esse jogo, mano. Vai, Bruxa. Acabou de entrar. Acabou. Tu não vai perder pra ele, né? Eu pensei que ia perder, mano. Vem, vem. Ah! Aí não tem como, né? O Moreno falsificado. Eu pensava que ele seria o novo Marlon de Moreno, mas não vai ser nunca, mano. Tu chega nem no dedinho do Marlon de Moreno, o Sinisterra. Tu não chega nem no dedinho dele, mano. Tu não pega nem o dedinho, ó. Nem a pontinha da unha. A Bela jogada do Brewster. Foi raçudo. Acabou de entrar. Deu um lindo passe. Eu tenho que parar com isso. De tentar achar o novo Moreno. O Moreno é insuperável, mano. O Moreno é insuperável. Insuperável, Moreno. Moreno que, ó. Na vida real, tá jogando muito na Bélgica, tá? Morenaço, Morenudo. Tô tentando fazer uma entrevista com ele aí, mas tá difícil. Olha lá o menino. Mas vai... Não é moral. Nedeco! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Burro! É um animal. É uma jamanta. É uma anta. Como é que eu deixo o menino fora do time? Eu sou um burro. Eu sou um burro, né? Eu sou um burro! Acreditava que eu fiz, mano. Não acreditava. Passamos, né? Já era esperado, mas... Esse menino tá jogando muito, mano. Bairro de Munique passou. Frankfurt passou. Borussia Manglashbach passou. Colônia passou. Esturtiga passou. A Reta Benin passou. É, a verdade é, mano. Mais uma vez, eu vou pegar o Red Bull Leipzig na Copa. Terceira vez. Passei as duas primeiras. Deu passar pela segunda vez. Se eu passar pelo Red Bull Leipzig, já tô na final. Porque a galera ali de baixo não tem como. Não dá pra segurar. Não dá pra me segurar, né? Os caras que não vão conseguir me segurar. Porque, mano, eu tô tranquilo. Eu já tô muito próximo ali na minha segunda final de Copa da Alemanha. Temos propostas? Não. Só a proposta ali pelo Nabil Fick, mano. Ai, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero vender o Nabil Fick, mas eu quero saber as opiniões de vocês. Se a gente vender o Nabil Fick, a gente vai atrás do Fio Foda, né? Que parece um bom jogador. Mas, assim, é meio incerto saber se o Fio Foda vai jogar bem. Eu não sei se o Fio Foda vai jogar bem. É meio arriscado. A gente sabe que o Fiki decide. A gente sabe que o Fiki chama a responsa. Porém, pensando no futuro, talvez o Fio Foda seja uma melhor opção, né? Pra essa temporada, eu tenho certeza que não é. Porque o Fiki tá voando. Só que o Fiki tá ficando velho. Cara, se depender de mim, eu não vendo. Mas eu quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários. Eu vou abrir uma enquete lá no meu Instagram. Da andré.luiz193. Pra vocês, vocês vão... Lá vocês vão votar. Caraca, tá difícil. Até saiu o microfone. Aí, lá no Instagram, eu vou fazer vendo ou não o Fiki, tu vota. Vou levar os comentários em consideração e também a enquete lá. Aproveita e me segue lá no Instagram. Estamos quase batendo 70 mil. E, ó, assim que a gente bater 100 mil, eu vou sortear algumas camisas do Schalke e de outros times oficiais. Então, segue lá. Quando a gente bater 100 mil, eu vou sortear várias camisas pra vocês. Fui.